Olá, príncipes e princesas! Bom, hoje eu vim fazer uma tag, que é a tag Nenhuma só mentira no YouTube Então, são 20 perguntas, só que eu vou pegando, sabe assim, algumas perguntinhas, tá? Então, se vocês quiserem ver, é só continuar assistindo Eu peguei o celular da minha mãe, tá? Pra fazer E eu não falei no outro vídeo de tag, mas eu falei e eu vou gravar tudo no mesmo dia Então, ignorem E eu peguei no perguntas para tags, ó Tão vendo, ó Não dá pra ver muito bem, mãe Aí aqui, ó, tag é só um antes do YouTube Então, vamos começar Primeira pergunta A sua intenção, quando eu coloco o vídeo no YouTube É que tenha muitas visualizações Ou que sirva, pelo menos, a uma pessoa A mim Principalmente A mim Que sirva de ajuda, pelo menos A uma pessoa Então, eu acho que isso, sabe assim, bem legal Então, é De ajuda mesmo Dois Alguma vez você falou palavrão por um comentário maldoso no YouTube? Não, eu não falo nem em vida real Tipo assim Com a pessoa, sabe? Não falo palavrão Já te passou pela cabeça Eu só falo um palavrão Paralelepípedo Nossa, todo mundo fala Paralelepípedo Mentira, gente Mas na brincadeira, assim, eu não falo palavrão Não Sem ser na brincadeira, eu não falo palavrão E na brincadeira, eu também não falo palavrão Já te passou pela cabeça Não Não colocar vídeo Por não ter ideia Gente, eu tenho muita ideia Então, não Quando você assiste um vídeo de maquiagem Você assiste inteiro Ou passa para ver o resultado final Eu passo Na hora que eu entro, assim, no vídeo Eu passo, assim, para ver a coisa, assim, ó Hum, vale a pena Assistir a uma maquiagem que eu quero? Então, vamos Tá mesmo aqui, ó Recordo e pergunta Tá vendo? Então, é isso Quinta pergunta O que você faz quando envia uma solicitação de amizade para alguém E este alguém não te aceita e nem te responde? Tipo, eu fico muito brava, porque Sabe, eu odeio gente Que, sabe, sim Mandou mensagem e eu respondo E as pessoas Eu mando mensagem e ninguém responde Ai, eu fico Você está perguntando Se seus familiares estão de acordo por você Botar vídeos no YouTube? Botar, não Porque eu não sou galinha para botar Mas colocar vídeos no YouTube, sim Já passou pela sua mente Eliminar o meu canal? Não Oitava pergunta Se o YouTube te De repente Eliminasse o seu canal O que você faria? Primeiro de tudo Eu ia ficar muito brava E muito triste Mas pelo outro lado Eu ia criar outra conta Ia começar tudo do zero Divulgando Onde eu divulguei Gente, eu não escrevo Um comentário Por favor Se inscrevam no meu canal No YouTube Eu não faço isso Que eu achei isso uma coisa Muito feia Ignorem o barulho Mas eu também não Eu peço em grupos Se vocês verem no pudim No vídeo da pudim Da Camila Vocês vão ver, tá? Que ela disse Um monte de coisa Sobre ajuda Então eu Eu concordo Plenamente com ela Mas eu nunca pedi Comentários E tudo mais Então Eu iria ficar muito chateada E eu iria ficar divulgando 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 Mas Se Deus quiser Isso nunca mais Isso nunca vai acontecer Dela pergunta Você se deprime Ou chora com facilidade Por certos comentários? Não O que você acha das Não Eu vou fazer Metade das perguntas Você realmente Visita canais De pessoas Desconhecidas Ou só Populares A verdade Tá falando aqui Ó Bom Eu Visito Canal de Pessoas Pesconhas Pessoas Desconhecidas Eu tenho Não pessoas Desconhecidas Vou falar assim Tem poucos inscritos Mas sim Eu visito E eu gosto muito Se você Se ter Se ter Pagar Se ter Pagassem super bem Por colocar vídeos No youtube Que tipo de vídeos Você faria E por que? Ah Tipo Eu acho de Comédia Com algumas amigas Mas eu não gosto Muito Sabido Que tem Que pagar Essas coisas Última Pergunta Você fez No youtube Alguma amizade Que mora De perto De você? Sim Várias Amizades Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreva No canal Big beijo Compartilhem E comete Fui